Bom, se você vai passar pela Espoengar, que tal dar um pulinho no estande da Secretaria de Saúde e fazer o teste rápido de HIV, sífilis e hepatite? O ambulatório do DST está no evento e Leonardo Filho tem mais informações. E olha, o teste ele é rápido, ele é seguro e bastante eficiente. Inclusive a gente veio até aqui a Secretaria de Saúde, é o estande da Secretaria de Saúde na Espoengar que fica entre o pavilhão azul e o pavilhão branco. Quem quiser conferir, fazer esse teste, o atendimento aqui é das 4 da tarde às 10 da noite. Quem dá mais informações para a gente é a Eliane Biazon, que é coordenadora do ambulatório do DST aqui de Maringá. Bom, Eliane, é um trabalho que vocês estão fazendo e realmente os testes são rápidos e há uma novidade para esse ano. Sim, é um trabalho que a gente faz já há alguns anos aqui na feira e sempre teve uma procura muito boa. E o teste ele é super rápido, sai em 15 minutos o resultado, totalmente sigiloso, confidencial e tem uma eficiência, uma sensibilidade muito boa, chegando quase a 100%. Há esse ano um teste chamado de fluido oral, como é que funciona isso? Isso, é uma novidade que o Ministério da Saúde está lançando, que é o teste para o HIV, teste rápido com fluido oral. Então, para aquelas pessoas que têm medo de sangue, têm medo de furar o dedo, é uma oportunidade de estar fazendo sem precisar furar o dedo. Vale ressaltar que o teste de HIV do fluido oral, ele é um teste de triagem. Daí, se der qualquer alteração nesse, a gente vai colher o exame de sangue daí para realmente elucidar o resultado. Agora, Eliane, muita gente fica com medo de fazer esse teste, às vezes com resultado. É importante, no caso do HIV, o quanto antes de diagnosticar, melhor até para a qualidade de vida dessa pessoa, que pode ter uma vida praticamente normal. Sim, as pessoas não devem nunca ter medo de fazer o exame. Pelo contrário, a gente deve ter medo de não fazer o exame e, porventura, ser portador de algum desses vírus e aí sim sofrer maiores consequências. Hoje, o diagnóstico precoce, ele é realmente a maior importância na questão do HIV. Quando você descobre cedo, é possível você tratar, cuidar, se manter na condição de portador do vírus sem nunca desenvolver a doença. Esse é o objetivo do diagnóstico precoce. Quando você já descobre no momento de adoecimento, aí a medicação é mais pesada, as consequências para a saúde também são mais difíceis e mais complicadas de se reverter. Certo, Eliane. Muito obrigado pela sua participação, pelas informações. Só reforçando, então, esses testes podem ser feitos no estande da Secretaria de Saúde, que fica aqui na Espoingá, entre o Pavilhão Azul, na saída do Pavilhão Azul, o acesso ao Pavilhão Branco, muito rápido, fácil e, como a Eliane explicou, bem discreto os testes aqui, atendimento até às 10 horas da noite. Ok, Leonardo. Estão aí as informações para você e isso mostra que, mais do que você participar da diversão, do entretenimento que a Espoingá pode oferecer para a população de modo geral, também há serviços bastante úteis que você pode ter acesso ali no Pavilhão da Espoingá.